Eita, glória a Deus! Abraço meu amigo Jandival Do Sábado 91 Homem e Frente do Irmão Canal Shalom Banner Music Caminhando com Jesus Nunca mais me sinto só Eu nunca vi coisa pior Caminhando com Jesus Nunca mais me sinto só Eu nunca vi coisa pior Quando as ondas tentam Me afogar Me afogar A sua presença Acalma o mar Quando a minha fé Esfalecer Ele me traz vida E o novo sonho Faz é viver Caminhando com Jesus Nunca mais me sinto só Eu nunca vi coisa pior Caminhando com Jesus Nunca mais me sinto só Eu nunca vi coisa pior Seu amor transforma Meu coração Meu coração O Senhor me levanta Com a sua mão Com a sua mão Consegui seus passos Caminhando com Jesus Nunca mais me sinto só Eu nunca vi coisa pior Caminhando com Jesus Nunca mais me sinto só Eu nunca vi coisa pior Caminhando com Jesus Caminhando com Jesus Com a sua mão Nunca mais me sinto só Eu nunca vi coisa pior Caminhando com Jesus Nunca mais me sinto só Eu nunca vi coisa pior Quando as ondas tentam me afogar A sua presença acalma o mar Quando a minha fé esfalecer Ele me traz vida e o novo sonho Faz é viver Caminhando com Jesus nunca mais me fiz só Eu nunca vi coisa pior Caminhando com Jesus nunca mais me fiz só Eu nunca vi coisa pior Seu amor transforma meu coração O Senhor me levanta com a sua mão Consegue seus passos sem vacilar Vou gritar bem alto pro mundo ouvir Que bom te amar Caminhando com Jesus nunca mais me fiz só Eu nunca vi coisa pior Caminhando com Jesus nunca mais me fiz só Eu nunca vi coisa pior Caminhando com Jesus nunca mais me fiz só Eu nunca vi coisa pior Eu nunca vi coisa pior Caminhando com Jesus nunca mais me fiz só Eu nunca vi coisa pior Puxo forte sanfoneiro Puxo forte sanfoneiro Puxo forte agora é pra Jesus Eita Deus Eita Deus Puxo forte sanfoneiro Puxo forte agora é pra Jesus Homem frente Brasil Ziu, 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 ziu Canal Salom Põe nele music Por um só momento Reinou o pecado Mas somente um homem Ele não pecou Seu nome é Jesus Filho de Deus Na cruz do calvário Ele morreu Por um só momento Reinou o pecado Mas somente um homem Ele não pecou Seu nome é Jesus Filho de Deus Na cruz do calvário Ele morreu Será que você não consegue Ter tanto amor Tanta gratidão Morreu numa cruz por mim Você pra nos dar O prazer de viver Quero ficar sempre ao seu lado Te dando a glória Te dando o louvor Fazer o seu nome exaltado Acima de tudo Meu Deus, meu Senhor Quero ficar sempre ao seu lado Te dando a glória Te dando o louvor Fazer o seu nome exaltado Acima de tudo Meu Deus, meu Senhor Ao Senhor Jesus Toda honra Ao Senhor Jesus Toda glória É nesse arraial Que eu vou te adorar Senhor Ei, 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 ei Amo em frente e vá Por um só momento A gratidão Morreu numa cruz por mim Você pra nos dar Quero ficar sempre ao seu lado Quero ficar sempre ao seu lado Te dando a glória Te dando o louvor Fazer o seu nome exaltado Acima de tudo Meu Deus, meu Senhor Ei, seu Deus Amo em frente e nome de Jesus É patrão do Brasil Ziu, ziu, ziu Ovado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Olha a cobra Pisa na cabeça dela Em nome de Jesus Canal Salom Blander Music Eu fui chamado pra crucificar Não posso mais fugir dessa missão Não tenho tempo pra ficar Perdendo tempo Meu negócio é com Jesus Eu tenho que evangelizar Eu vou de fusca, barco, a pé e avião Vou no compasso da canção O meu negócio é pregar Eu fui chamado pra crucificar Não posso mais fugir dessa missão Não tenho tempo pra ficar Perdendo tempo Meu negócio é com Jesus Eu tenho que evangelizar Eu vou de fusca, barco, a pé e avião Vou no compasso da canção O meu negócio é pregar Não tenho tempo pra ficar parado A nação está gemendo Não dá pra esperar Tá tudo armado, tudo preparado Jesus Cristo tá voltando Eu sei o que temos que falar Pra morar no céu Tem que nascer de novo Meu grito de socorro Só Jesus pode escutar Buscar enquanto é tempo Enquanto se pode achar Jesus é a porta Só por ele pode entrar Pra morar no céu Tem que nascer de novo Meu grito de socorro Só Jesus pode escutar Buscar enquanto é tempo Enquanto se pode achar Jesus é a porta Só por ele pode entrar Eu fui chamado pra purificar Não posso mais surgir dessa missão Não tenho tempo pra ficar Perdendo tempo Meu negócio é com Jesus Eu tenho que evangelizar Eu vou de fusca, barco, a pé e avião Eu vou no compás Eu vou no compás da canção Meu negócio é pregar Não tenho tempo pra ficar parado A nação está rendendo Não dá pra esperar Tá tudo armado, tudo preparado Jesus Cristo tá voltando Eu sei o que temos que falar Pra morar no céu Tem que nascer de novo Seu grito de socorro Só Jesus pode escutar Buscar enquanto é tempo Enquanto se pode achar Jesus é a porta Só por ele pode entrar Pra morar no céu Tem que nascer de novo Seu grito de socorro Só Jesus pode escutar Buscar enquanto é tempo Enquanto se pode achar Jesus é a porta Só por ele pode entrar Jesus é a porta Só por ele pode entrar Jesus é a porta Só por ele pode entrar É desse jeito que Jesus gosta Por vós eu seja o nome do Senhor Jesus Puxa o fólico, fomeiro abençoado Puxa o fólico, agora é pra Jesus A alegria do Senhor é verdadeira A vida inteira vou celebrar Quando meu corpo está cansado e diz que não Digo pro meu coração, vai ter que dar A alegria do Senhor é verdadeira A vida inteira vou celebrar Quando meu corpo está cansado e diz que não Digo pro meu coração, vai ter que dar Não há batalha nem limite pra parar a adoração Somente a glória de Deus é que alegra a coração Não há batalha nem limite pra parar a adoração Somente a glória de Deus é que alegra a coração A alegria do Senhor é verdadeira A vida inteira vou celebrar Quando meu corpo está cansado e diz que não Digo pro meu coração, vai ter que dar A alegria do Senhor, vai ter que dar A alegria do Senhor é verdadeira A vida inteira vou celebrar Quando meu corpo está cansado e diz que não Digo pro meu coração, vai ter que dar A alegria do Senhor é verdadeira A vida inteira vou celebrar Quando meu corpo está cansado e diz que não Digo pro meu coração, vai ter que dar O mundo tenta impede, me saco, me desanimar O que Deus faz, ninguém desfaz Eu quero é mais, é adorar O mundo tenta impede, me saco, me desanimar O que Deus faz, ninguém desfaz Eu quero é mais, é adorar A alegria do Senhor é verdadeira A vida inteira vou celebrar Quando meu corpo está cansado e diz que não Digo pro meu coração, vai ter que dar A alegria do Senhor é verdadeira A vida inteira vou celebrar Quando meu corpo está cansado e diz que não Digo pro meu coração, vai ter que dar A vida inteira, a vida inteira, a vida inteira Viva! Eita Deus! O João Paulo e São Poder abençoado É nesse arraial sem João com Cristo Que eu vou adorar ao Senhor A vida inteira, a vida inteira, a vida inteira, a vida inteira A fogueira está queimando dentro do meu coração O povo olha pro céu, o povo louva a Deus Veja a nuvem de salvação A alegria está reitando dentro desse arraial Aqui quem manda é o rei, não é João nem José É Jesus de Nazaré Como um balão, nem sei da onde vem, nem sei pra onde vou Quem me guia é o Senhor, só sei pra onde ele manda e eu vou Olha a chuva de arrivamento, veja o som de Deus nesse lugar O povo canta, celebra o Senhor E o chão de santo, louva a Deus com muito amor O povo canta, celebra o Senhor E o Júnior Lira, louva a Deus com muito amor Olha a chuva de arrivamento, veja o som de Deus nesse lugar O povo canta, celebra o Senhor E o chão de santo, louva a Deus com muito amor O povo canta, celebra o Senhor E o Júnior Lira, louva a Deus com muito amor Levanta a poeira, porque a glória vai descer nesse lugar É desse jeito que Jesus gosta Louvado seja o nome do Senhor A poeira está queimando dentro do meu coração O povo olha pro céu, o povo louva a Deus Beija do bem de salvação A alegria está reinando dentro desse arraial Aqui quem manda é o rei, não é João nem José É Jesus de Nazaré Como um balão, nem sei da onde vem, nem sei pra onde vou Quem me guia é o Senhor Só sei pra onde ele manda e eu vou Olha a chuva de arrivamento Veja o som de Deus nesse lugar O povo canta, celebra o Senhor E o chão de santo, louva a Deus com muito amor O povo canta, celebra o Senhor E o Júnior Lira, louva a Deus com muito amor Olha a chuva de arrivamento Veja o som de Deus nesse lugar O povo canta, celebra o Senhor E o Júnior Lira, louva a Deus com muito amor O povo canta, celebra o Senhor E o Júnior Lira, louva a Deus com muito amor Obrigado, ministério, chão de santo É no seu jogo com Cristo, meu irmão Que a gente adora Jesus Eita Deus, levanta a poeira Que a glória vai descer Canal Shalom Banner Music Tudo o que sou Tudo o que sou Tudo o que sou Devo ao Senhor Tudo o que sou Tudo o que sou Tudo o que sou Devo ao Senhor Hoje sou livre, posso pular Tira o pé do chão Hoje sou livre, posso dançar Hoje sou livre, posso correr Hoje sou livre, posso gritar Aleluia Tudo o que sou Tudo o que sou Tudo o que sou Tudo o que sou Devo ao Senhor Aleluia Tudo o que sou Tudo o que sou Tudo o que sou Devo ao Senhor Hoje sou livre, posso pular Tira o pé do chão pra adorar Hoje sou livre, posso dançar Hoje sou livre, posso dançar Glória Hoje sou livre, posso correr Hoje sou livre, posso gritar Dá um gritão, leva ao Senhor Maravilha Maravilha É Quartal do Brasil É Quartal do Brasil Zil, 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 zil Tudo o que sou 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 Devo ao Senhor Hoje sou livre, posso dançar Hoje sou livre, posso dançar Tudo o que sou Tudo o que sou Tudo o que sou Tudo o que sou Devo ao Senhor Aleluia Tudo o que sou Tudo o que sou Tudo o que sou Tudo o que sou Devo ao Senhor Aleluia É no São João Por Cristo Que eu vou adorar O meu Jesus Alô, Andrézão Do estudo principal Tamo junto, irmão Olha o balanço da sanfona Meu Deus, eu vou subir Vou morar com Jesus Não vou ficar aqui Meu Deus, eu vou subir Vou morar com Jesus Não vou ficar aqui Aqui nesse mundo Está tudo mudado Não existe paz Destruir o amor O homem é cruel E sem coração Mas a salvação Vem das mãos do Senhor Meu Deus, eu vou subir Vou morar com Jesus Não vou ficar aqui Meu Deus, eu vou subir Vou morar com Jesus Não vou ficar aqui Jesus prometeu Que iria voltar Eu vou esperar E não vou desistir Falou que no céu Pra mim tem lugar Mas do jeito que tá Chego já por aí Meu Deus, eu vou subir Vou morar com Jesus Não vou ficar aqui Meu Deus, eu vou subir Vou morar com Jesus Não vou ficar aqui É desse jeito que Jesus gosta É patão do Brasil Zil, 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 zil Palácio Fale em São Comerão Meu Deus, eu vou morar com Jesus Meu Deus, eu vou subir Não vou ficar aqui Meu Deus, eu vou subir Vou morar com Jesus Não vou ficar aqui Meu Deus, eu vou morar com Jesus Não vou ficar aqui Jesus prometeu Jesus prometeu Que iria voltar Eu vou esperar E não vou desistir Falou que no céu Pra mim tem lugar Mas do jeito que tá Chego já por aí Meu Deus, eu vou morar com Jesus Não vou ficar aqui Não vou ficar aqui Meu Deus, eu vou subir Vou morar com Jesus Não vou ficar aqui É o arraial sem João com Cristo É só pro povo que vai parar do céu Puxo, falo e safoneu E agora é pra Jesus Vamos em frente, meu irmão Canal Shalom Banner Music Eu me criei no pé da serra Mas deixei minha terra Em buscar a dissolução Rodei o meu país inteiro E o Nordeste brasileiro Não me sai do coração Passei tanta dificuldade Mas na minha faculdade O mundo me ensinou Vixe, irmão, foi tanta prova Que quase não vi a hora Do fogo me consumir Vixe, irmão, foi tanta prova Que quase não vi a hora Do fogo me consumir Ô, glória! Pois hoje eu sei Que sem Jesus não há solução Que sem Jesus não há salvação Ele é o caminho pra se seguir Pois hoje eu sei Pois hoje eu sei Que sem Jesus não há solução E sem Jesus não há salvação Ele é o caminho pra se seguir Eita, adeus! Aí um abração pro nosso pastor E o que é tantas? Do Jorge Santo Um abraço do Norte e Nordeste Pra você, meu pastor Eu me criação Eu me criei no pé da serra Mas deixei a minha terra Em busca de solução Rodei o meu país inteiro E o Nordeste brasileiro Não me sai do coração Passei tanta dificuldade Mas na minha faculdade O mundo me ensinou Vixe, irmão, foi tanta prova Que quase não vi a hora Do fogo me consumir Vixe, irmão, foi tanta prova Que quase não vi a hora Do fogo me consumir Oh, glória a Deus! Pois hoje eu sei Que sem Jesus não há solução Que sem Jesus não há salvação Ele é o caminho pra se seguir Pois hoje eu sei Que sem Jesus não há solução Que sem Jesus não há salvação Ele é o caminho pra se seguir Aleluia! Pois hoje eu sei Que sem Jesus não há solução Que sem Jesus não há salvação Ele é o caminho pra se seguir Oh, glória a Deus! Pois hoje eu sei Que sem Jesus não há solução Que sem Jesus não há salvação Ele é o caminho pra se seguir É ser João com Cristo Que sem Jesus não há salvação E viva Jesus! Que sem Jesus não há salvação Que sem Jesus não há salvação Chegando lá Vejo o que aconteceu Tudo que eu tinha de repente Os apareceu E até com 30 porcos Eu tive que dar E comia com eles Pra me alimentar Não quero mais voltar pra lá Lá é só é tristeza e desilusão Não quero mais voltar pra lá Eu não vou machucar Meu pobre coração não Como filho pródigo saí Tentando encontrar a felicidade Peguei tudo que eu tinha e parti E fui buscar a vaidade Chegando lá Vejo o que aconteceu Tudo que eu tinha de repente desapareceu E até comida porcos eu tive que dar E comia com eles pra me alimentar Não quero mais voltar pra lá Lá é só é tristeza e desilusão Não quero mais voltar pra lá Eu não vou machucar meu pobre coração, não Não quero mais voltar pra lá Lá é só é tristeza e desilusão Não quero mais voltar pra lá Eu não vou machucar meu pobre coração, não É sim, João, com Cristo! Arrasta o chinelo e adora o Senhor, irmão! Puxa o bola e samba, ele é abençoado! É desse jeito que Jesus gosta! Eita, Deus! Puxa o bola e samba, ele é abençoado! É da arraial do São João, com Cristo! E pra louva, junto a gente desse arraial, irmão Oséas, do São 91! Vamos em frente, irmão Júlio Lira! Sou o povo de Deus, 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 que diz que eu sou feliz, vem! Sou o povo de Deus, sou o povo de Deus, sou o povo de Deus, que diz que eu sou feliz, vem! Quem é o povo que adora? E para louvar não tem hora Quem é o povo que diz? E eu sou feliz Quem é o povo que é alegre? Anunciará salvação Enquanto na presença de Deus Bate na palma da mão Só o povo de Deus Só o povo de Deus Só o povo de Deus que diz Que eu sou feliz Só o povo de Deus Só o povo de Deus Só o povo de Deus que diz Que eu sou feliz Só o povo de Deus, só o povo de Deus Só o povo de Deus que diz que eu sou feliz Só o povo de Deus, só o povo de Deus Só o povo de Deus que diz que eu sou feliz Quem é o povo que adora e para louva não tem hora Quem é o povo que diz que eu sou feliz Quem é o povo que é alegre, anunciará salvação Enquanto na presença de Deus bate na palma da mão Só o povo de Deus, só o povo de Deus Só o povo de Deus que diz que eu sou feliz Só o povo de Deus, só o povo de Deus Só o povo de Deus que diz que eu sou feliz Só o povo de Deus, só o povo de Deus Só o povo de Deus, só o povo de Deus Só o povo de Deus que diz que eu sou feliz Obrigado irmão Júlio Lira Eu me criei no pé da serra, mas deixei a minha terra em busca de solução Rodei o meu país inteiro e o nordeste brasileiro não me sai do coração Passei tanta dificuldade, mas a minha faculdade o mundo me ensinou Vixe irmão foi tanta prova que quase não vi a hora do fogo me consumir Vixe irmão foi tanta prova que quase não vi a hora do fogo me consumir Pois hoje eu sei que sem Jesus não há solução Que sem Jesus não há salvação Ele é o caminho pra se seguir Pois hoje eu sei que sem Jesus não há solução Que sem Jesus não há salvação Ele é o caminho pra se seguir E viva Jesus Agora sei a verdade, sei que o bem vem ser maldade Basta apenas você crer Abra seu coração e a mente E não se engane minha gente Que Jesus ama você O caminho é estreito Mas porém mais que perfeito Basta apenas confiar E pode vir de qualquer jeito Com defeito ou sem defeito Que Jesus vai operar E pode vir de qualquer jeito Com defeito ou sem defeito Que Jesus vai operar Pois hoje eu sei que sem Jesus não há solução Que sem Jesus não há salvação Ele é o caminho pra se seguir Pois hoje eu sei que sem Jesus não há solução Que sem Jesus não há salvação Que sem Jesus não há salvação Que sem Jesus não há salvação Ele é o caminho pra se seguir Oh glória a Deus! Fome e fico em nome de Jesus! Agora sei a verdade, sei que o bem vem ser maldade Basta apenas você crer Basta apenas você crer Abra seu coração e a mente E não se engane minha gente Que Jesus ama você O caminho é estreito Mas porém mais que perfeito Basta apenas confiar E pode vir de qualquer jeito Com defeito ou sem defeito Que Jesus vai operar E pode vir de qualquer jeito Com defeito ou sem defeito Que Jesus vai operar Pois hoje eu sei Pois hoje eu sei Que sem Jesus não há solução Que sem Jesus não há salvação Ele é o caminho pra se seguir Pois hoje eu sei Que sem Jesus não há solução Que sem Jesus não há salvação Ele é o caminho pra se seguir Pois hoje eu sei Que sem Jesus não há solução Que sem Jesus não há salvação Ele é o caminho pra se seguir Pois hoje eu sei Que sem Jesus não há solução Que sem Jesus não há salvação Ele é o caminho pra se seguir Puxa o fone e seu foneiro Que agora é pra Jesus, irmão A ele toda honra A ele toda glória Se esse barco que você está Anda sem rumo e sem direção Quase afundando e em alto mar E você fala não tem solução Se as ondas tentam te afogar E o vento sopra contra o seu favor A noite escura vem te amedrontar E você pensa Deus te abandonou Não se assuste Quando alguém no mar aparecer Um brilho forte andando sobre as águas Dizendo o filho vem te socorrer Não tenha medo Não é fantasma nem assombração Se tem coragem pra seguir com ele E o mar se acalma no seu coração Não se assuste Não se assuste Não se assuste Se esse barco que você está Anda sem rumo e sem direção Quase afundando e em alto mar E você fala não tem solução Se as ondas tentam te afogar E o vento sopra contra o seu favor A noite escura vem te amedrontar E você pensa Deus te amando E você pensa Deus te amando E você pensa Deus te amando Não se assuste Quando alguém no mar Quando alguém no mar aparecer Quando alguém no mar aparecer Um brilho forte andando sobre as águas Dizendo o filho vem te socorrer Não tenha medo Não é fantasma nem assombração Se tem coragem pra seguir com ele E o mar se acalma no seu coração E o mar se acalma no seu coração É muito grande a multidão que vai subir Essa igreja vai crescer e multiplicar MDA tem as famílias pro senhor Preparando o povo santo pra subir com Jeová É muito grande a multidão que vai subir Essa igreja vai crescer e multiplicar MDA tem as famílias pro senhor Preparando o povo santo pra subir com Jeová Todo líder está discipulando Todo discípulo ser um líder de poder Porque nessa igreja que manda leite e mel Terça-feira no Tadeu presta o culto ao senhor No domingo vim me alimentar do maná E vem direto do senhor Na semana saiu pra evangelizar Porque o MDA ganha as famílias pro senhor A minha célula vai multiplicar Vai multiplicar Crescer e multiplicar No CTL eu vou aprender A ser um líder de poder pra consolidar A minha célula vai multiplicar Vai multiplicar Crescer e multiplicar No CTL eu vou aprender A ser um líder de poder pra consolidar No CTL eu vou aprender A ser um líder de poder pra consolidar É muito grande a multidão que vai subir Essa igreja vai crescer e multiplicar MDA ganha as famílias pro senhor Preparando o povo santo pra subir com Jeová É muito grande a multidão que vai subir Essa igreja vai crescer e multiplicar MDA ganha as famílias pro senhor Preparando o povo santo pra subir com Jeová Todo líder está discipulando Todo discípulo ser um líder de poder Porque nessa igreja que manda leite e mel Terça-feira no Tadeu presta o culto ao senhor No domingo vim me alimentar do maná E vem direto do senhor Na semana saio pra evangelizar Porque o MDA ganha as famílias pro senhor Na semana saio pra evangelizar Porque o MDA ganha as famílias pro senhor A minha célula vai multiplicar Vai multiplicar Crescer e multiplicar No CTL eu vou aprender A ser um líder de poder pra consolidar A minha célula vai multiplicar Vai multiplicar Crescer e multiplicar No CTL eu vou aprender A ser um líder de poder pra consolidar No CTL eu vou aprender A ser um líder de poder pra consolidar Viva Jesus Viva Jesus Viva Jesus Alô povo de Deus Joga a mão pra cima E dá glória a Jesus Essa é a visão do MDA Vamos baixar e evangelizar Ganhar as famílias pro senhor Fazer discípulos e multiplicar Fazer discípulos e multiplicar Essa é a visão do MDA Vamos baixar e evangelizar Ganhar as famílias pro senhor Ganhar a alma se consolidar Fazer discípulos e multiplicar Formando líder numa só visão Vamos ganhar o Brasil para jogar Trabalhando em celas Vamos ganhar multidões Restaurando as famílias Levando a salvação Jeová, Jirei, Deus provedor Jeová, Nisi Nossa bandeira é o senhor Jeová, Xalô Na visão do MDA Jeová, Rafa O Brasil vamos ganhar Jeová, Jirei, Deus provedor Jeová, Nisi Nossa bandeira é o senhor Jeová, Xalô Na visão do MDA Jeová, Rafa O Brasil vamos ganhar Puxa o fone e zanfoneiro Que é pra Jesus Glória a Deus Ei, 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 ei Essa é a visão do MDA Vamos baixar e evangelizar Ganhar a alma se consolidar Fazer discípulos e multiplicar Essa é a visão do MDA Vamos baixar e evangelizar Ganhar a alma se consolidar Fazer discípulos e multiplicar Formando líder numa só visão Vamos ganhar o Brasil para Jeová Trabalhando em celas Vamos ganhar multidões Restaurando as famílias Levando a salvação Jeová, Jirei, Deus provedor Jeová, Nisi Nossa bandeira é o senhor Jeová, Xalô Na visão do MDA Jeová, Rafa O Brasil vamos ganhar Jeová, Jirei, Deus provedor Jeová, Nisi Nossa bandeira é o senhor Jeová, Xalô Na visão do MDA Jeová, Rafa O Brasil vamos ganhar Um sal de Deus Na unção de Deus A gente canta, a gente ora Na unção de Deus A gente faz como o Davi É só da glória que o gigante vai cair Na unção de Deus A gente canta, a gente ora Na unção de Deus A gente luta e tem vitória Na unção de Deus A gente faz como o Davi É só da glória que o gigante vai cair Vai cair gigante Vai cair muralha Vai cair barreira E tudo que atrapalha Vai cair gigante Vai cair muralha Vai cair barreira E tudo que atrapalha O inimigo não resiste O poder de Deus O que tem consagrado Vê se os filhos teus Na volta por cima Sai do outro lado Ninguém pode vencer O crente abençoado A vitória é nossa Pode contemplar O Deus de maravilha Está neste lugar Na unção de Deus A gente canta, a gente ora Na unção de Deus A gente luta e tem vitória Na unção de Deus A gente faz como o Davi É só da glória que o gigante vai cair Na unção de Deus A gente canta, a gente ora Na unção de Deus A gente luta e tem vitória Na unção de Deus A gente faz como o Davi É só da glória que o gigante vai cair Na unção de Deus, a gente canta, a gente ora Na unção de Deus, a gente luta e tem vitória Na unção de Deus, a gente faz como o Davi É só da glória que o gigante vai cair Vai cair gigante, vai cair muralha Vai cair barreira e tudo que atrapalha Vai cair gigante, vai cair muralha Vai cair barreira e tudo que atrapalha O inimigo não resiste o poder de Deus O crente consagrado, vença os filhos teus A volta por cima sai do outro lado Ninguém pode vencer o crente abençoado A vitória é nossa, pode contemplar O Deus de maravilha está neste lugar Na unção de Deus, a gente canta, a gente ora Na unção de Deus, a gente luta e tem vitória Na unção de Deus, a gente faz como o Davi É só da glória que o gigante vai cair Na unção de Deus, a gente canta, a gente ora Na unção de Deus, a gente luta e tem vitória Na unção de Deus, a gente faz como o Davi É só da glória que o gigante vai cair Na unção de Deus, a gente canta, a gente ora Na unção de Deus, a gente luta e tem vitória Na unção de Deus, a gente faz como o Davi É só da glória que o gigante vai cair Na unção de Deus É a unção de Deus É a unção de Deus É a unção de Deus Ouça as trompetas tocando e anunciando o que vem de lá O beijo do céu a glória descendo e tomando este lugar O rei dos reis bendito, o rei da glória e da salvação Vindo do cavalo branco, trazida a vitória em suas mãos Seu nome é Jeová, rapaz, cura o que nele crê Provedor aqui está, seu nome é Jeová, girei Shalom, ele é minha paz, nada eu posso temer Sempre conosco está, ele vai nos atender Seu nome é Jeová, rapaz, cura o que nele crê Provedor aqui está, seu nome é Jeová, girei Shalom, ele é minha paz, nada eu posso temer Sempre conosco está, ele vai nos atender Aleluia! Aleluia! É, Jeová, de si! O Senhor é a nossa bandeira A bandeira da vitória! Ouço as trompetas tocando e anunciando o que vem de lá Vejo no céu a glória, nascendo e tomando este lugar O rei dos reis bendito, o rei da glória e da salvação Vindo no cavalo branco, trazida a vitória em suas mãos Seu nome é Jeová, rapaz, cura o que nele crê Provedor aqui está, seu nome é Jeová, girei Shalom, ele é minha paz, nada eu posso temer Sempre conosco está, ele vai nos atender Seu nome é Jeová, rapaz, cura o que nele crê Provedor aqui está, seu nome é Jeová, girei Shalom, ele é minha paz, nada eu posso temer Sempre conosco está, ele vai nos atender Seu nome é Jeová, rapaz, cura o que nele crê Provedor aqui está, seu nome é Jeová, girei Shalom, ele é minha paz, nada eu posso temer Sempre conosco está, ele vai nos atender Seu nome é Jeová, rapaz, cura o que nele crê Provedor aqui está, seu nome é Jeová, girei Shalom, ele é minha paz, nada eu posso temer Sempre conosco está, ele vai nos atender Seu nome é Jeová, girei Seu nome é Jeová, rapaz, cura o que nele crê Seu nome é Jeová, girei 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 Seu nome é Jeová, rapaz, cura o que nele crê Seu nome é Jeová, girei Seu nome é Jeová, rapaz, cura o que nele crê Contempla esse varão, que vai até você, com um vaso de azeite na mão, pois o azeite vai descer, não adianta você se esconder, pois o azeite vai, o azeite vai descer. O azeite vai descer, o azeite vai descer. Não adianta você se esconder, o azeite vai descer. O azeite vai descer, não adianta você se esconder, o azeite vai descer. Mas tá caindo o fogo, tá caindo o poder, tá caindo o fogo, tá caindo o poder, agora eu quero ver o que tu vai fazer, vou pular, rodar, sapateia no poder. Tá caindo o fogo, tá caindo o poder, tá caindo o fogo, tá caindo o poder, agora eu quero ver o que tu vai fazer, vou pular, rodar, sapateia no poder. O azeite vai descer, o azeite vai descer. Não adianta você se esconder, o azeite vai descer. O azeite vai descer, o azeite vai descer. Não adianta você se esconder, o azeite vai descer. Mas tá caindo o fogo deste lugar, tá caindo o fogo neste lugar, tá caindo o fogo neste lugar. Neste lugar o azeite vai descer, o azeite vai descer Não adianta você se esconder, o azeite vai descer O azeite vai descer, o azeite vai descer Não adianta você se esconder, o azeite vai descer O de chuvaso, o de chuvaso, o de chuvaso rodar O azeite vai descer, o azeite vai descer Não adianta você se esconder, o azeite vai descer O azeite vai descer, o azeite vai descer Não adianta você se esconder, o azeite vai descer Mas tá caindo fogo, tá caindo poder, tá caindo fogo, tá caindo poder Agora eu quero ver o que tu vai fazer, vou pular com a chapoteia do poder Tá caindo fogo, tá caindo poder, tá caindo fogo, tá caindo poder Agora eu quero ver o que tu vai fazer, vou pular com a chapoteia do poder O azeite vai descer, o azeite vai descer Não adianta você se esconder, o azeite vai descer O azeite vai descer, o azeite vai descer Não adianta você se esconder, o azeite vai descer Mas tá caindo fogo, tá caindo fogo, tá caindo fogo, vai incendiar O azeite vai descer, o azeite vai descer Não adianta você se esconder, o azeite vai descer O azeite vai descer, o azeite vai descer Não adianta você se esconder, o azeite vai descer Não adianta você se esconder, o azeite vai descer O azeite vai descer, o azeite vai descer O azeite vai descer, o azeite vai descer Não adianta você se esconder, o azeite vai descer O azeite vai descer, o azeite vai Agora é Jesus, aleluia O azeite vai descer, o azeite vai descer Não adianta você se esconder, o azeite vai descer O azeite vai descer, o azeite vai Renova a sua igreja, já vá Eita, derrama fogo, Jesus Eita, Deus maravilhoso O azeite vai descer, o azeite vai descer Não adianta você se esconder, o azeite vai descer Eita, Deus! Eita, Deus! No livro de 2 Crônicas 7, 14 diz assim a palavra de Deus Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e me buscar E se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Ei, Jesus maravilhoso Homem, chora! Uê, 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 uê Uê, 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 uê O gado morre E a asa branca até para de cantar E a esperança É que um dia chuva volte a regar O sertanejo chora o homem inteiro Pedindo chuva lá pro seu sertão O seu rosado não tem alegria Tanta agonia no seu coração O gado morre O gado morre E a asa branca até para de cantar E a esperança É que um dia chuva volte a regar Se o meu povo se arrepender E buscar de coração Eu sararei a sua terra Perdoarei essa nação Farei no ar da água da pedra Com a sua abundante e o celeiro do sertão Se o meu povo se arrepender E buscar de coração Eu sararei a sua terra Perdoarei essa nação Farei no ar da água da pedra Com a sua abundante e o celeiro do sertão Puxa o faro, seu foneiro Que é pra Jesus, irmão Vamos nós! Sararei essa terra O sertanejo jora o ano inteiro Pedindo chuva lá pro seu sertão Do seu rosado não tem alegria Tanta agonia no seu coração O gado morre E a asa branca até para de cantar E a esperança É que um dia chuva volte a regar Se o meu povo se arrepender E buscar de coração Eu sararei a sua terra Perdoarei essa nação Farei no ar da água da pedra Com a sua abundante e o celeiro do sertão Se o meu povo se arrepender Se o meu povo se arrepender Se o meu povo se arrepender E buscar de coração Eu sararei a sua terra Perdoarei essa nação Farei no ar da água da pedra Com a sua abundante e o celeiro do sertão Güera, uera, 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 uera Maravilhão e Tome e Chora Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração Guarde a sua coroa pra ninguém rouba Permanecido na rocha você jamais pode se abalar Pois o temor do Senhor é fonte de vida O coração do homem pode fazer planos Mas a resposta certa vem da boca de Deus Todos os caminhos do homem parecem ser puros aos seus próprios olhos Mas o Senhor conhece os caminhos seus O que guarda a sua boca conserva a sua alma E a resposta branda desde o furo Então pra que se atormentar? Esse jode santo foi feito pra te ensinar Que se der ouvidos pode seguro habitar E é só a Deus glorificar O que guarda a sua boca conserva a sua alma E a resposta branda desde o furo Então pra que se atormentar? Esse jode santo foi feito pra te ensinar Que se der ouvidos pode seguro habitar E é só a Deus glorificar Sobre tudo que se deve guardar O que guarda a sua coroa Guarde a sua coroa pra ninguém rouba Permanecendo na rocha você jamais pode se abalar Pois o temor do Senhor é fonte de vida O coração do homem pode fazer planos Mas a resposta certa vem da boca de Deus Todos os caminhos do homem parecem ser puros aos seus próprios olhos Mas o Senhor conhece os caminhos seus O que guarda a sua boca conserva a sua alma E a resposta prenda a Deus e o furo Então pra que se adormentar? Esse jovem santo foi feito pra te ensinar E se tem ouvidos pode seguro habitar É só a Deus glorificar O que guarda a sua boca conserva a sua alma E a resposta prenda a Deus e o furo Então pra que se adormentar? Esse jovem santo foi feito pra te ensinar E se tem ouvidos pode seguro habitar É só a Deus glorificar Assim diz a palavra do Senhor Buscai o Senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto A Ele toda honra A Ele toda glória Louvado seja o nome do Senhor Amém Amém Foi tudo por amor Foi tudo por amor Que Ele se entregou na cruz Somente por amar você Que Ele se entregou na cruz Somente por amar você Tudo suportou Tudo por amor Ele te amou E por te morreu E por te morreu Tudo por amor Ele te amou E por te morreu Se não sabe onde estás E se nada faz sentido Se o teu sonho se perdeu Não esqueça que só Deus Ele é o teu melhor amigo Se o teu coração Hoje vive a chorar Não esqueça meu irmão Abra o seu coração O Senhor quer te falar Tudo suportou Tudo por amor Ele te amou E por te morrer Tudo suportou Tudo por amor Ele te amou E por te morrer Se não sabe onde estás E se nada faz sentido Se o teu sonho se perdeu Se o teu sonho se perdeu Não esqueça que só Deus Ele é o teu melhor amigo Se o teu coração Se o teu coração Ele te amou Ele te amou Certamente Certamente Ele tomou sobre si As nossas infernidades E as nossas dores Levou sobre si E nos reputávamos por aflito Ferido de Deus e oprimido Mas Ele foi transpassado Pelas nossas transgressões E morrindo pelas nossas limpidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre Ele E pelas suas pisaduras Como estará nós Deus não é homem Para que minta Nem filho de homem Para que se arrependa Porventura tendo Ele prometido Não fará Deus é fiel para cumprir as suas promessas Amém Deus é fiel É o Deus de Daniel Fecha a boca dos leões E mostra para todas as nações O seu poder Deus é fiel Não te deixa meu irmão Mesmo estando lá no poço Ele te tira Lá de dentro Com as suas fortes mãos Deus é fiel Deus é fiel É o Deus de Daniel Fecha a boca dos leões E mostra para todas as nações O seu poder Deus é fiel Acredita meu irmão Cada prova é uma vitória Teu sofrimento é só agora Logo vem a solução Ele é fiel para cumprir as suas promessas Na minha vida E na sua vida Eu sei que Deus é fiel Eu sei que Deus é fiel Ele foi com Moisés e foi com Daniel Eu sei que Deus é fiel Ele fez o azeite da boteja aumentar Eu sei que Deus é fiel Ele abriu uma vermelha pro seu povo passar Eu sei que Deus é fiel Ele cuida da igreja aqui neste lugar Deus é fiel É o Deus de Daniel Fecha a boca dos leões E mostra para todas as nações O seu poder Deus é fiel Não te deixa meu irmão Mesmo estando lá no poço Ele te tira lá de dentro Com as suas fortes mãos Deus é fiel É o Deus de Daniel Fecha a boca dos leões E mostra para todas as nações O seu poder Deus é fiel Acredita meu irmão Cada prova é uma vitória Eu sofri bem até só agora Logo vem a solução A solução Eu sei que Deus Eu sei que Deus é fiel Ele foi com Moisés e foi com Daniel Eu sei que Deus é fiel Ele fez o azeite da boteja aumentar Eu sei que Deus é fiel Ele abriu uma vermelho Pro seu povo passar Eu sei que Deus é fiel Ele cuida da igreja aqui neste lugar Deus é fiel É o Deus de Daniel Fecha a boca dos leões E mostra para todas as nações O seu poder Deus é fiel Não te deixa meu irmão Mesmo estando lá no poço Ele te tira lá de dentro Com as suas fortes mãos Deus é fiel É o Deus de Daniel Deixa a boca dos leões E mostra para todas as nações O seu poder Deus é fiel Acredita meu irmão Cada prova é uma vitória Deus sofre bem É só agora Logo vem a solução Eu sei que Deus é fiel Deus é fiel Meus irmãos Primeira Coríntios Capítulo 1 Versículo 27 Diz assim Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo Para que fudia sábias Levante-se daí meu irmão Deus vai te capacitar Venha Estão dizendo por aí Que a tua pessoa Não vai conseguir Não, não, não Não, não, não Isso é combustível Porque o Deus do impossível Sempre vai te ajudar A prosseguir Então faz assim Você vai plantando e chorando Depois vai colhendo e cantando Deus preparou essa bênção pra você Então faz assim Você vai lutando e ganhando E Deus vai sempre te honrando Deus preparou essa bênção pra você Porque que ele é Deus Só quem determina é Deus Só quem determina é Deus Ele usa as coisas loucais Que pena que os sábios não entendem Independente da tua situação Levante-se Porque Deus vai te capacitar E de louvadeira Estão dizendo por aí Que a tua pessoa Não vai conseguir Não vai conseguir Não, não, não Não, não, não Isso é combustível Porque o Deus do impossível Sempre vai te ajudar A prosseguir Então faz assim Você vai plantando e chorando Depois vai colhendo e cantando Deus preparou essa bênção Deus preparou essa bênção pra você Então faz assim Você vai lutando e ganhando E Deus vai sempre te honrando Deus preparou essa bênção pra você Porque ele é Deus Só quem determina é Deus Só quem determina é Deus Que pena que os sábios não entendem Só quem capacita é Deus Só quem capacita é Deus Ele usa as coisas loucais Que pena que os sábios não entendem Que pena que os sábios não entendem